Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A hora voa, o tempo se arrasta A vida continua nesse vazio que não passa Até a solidão já tanto faz pra mim Tudo mudou de ruim e eu fiquei assim Preciso de um remédio, alguma distração Acabar com tal do tédio sem explicação